Música Nesta quarta-feira os parlamentares aprovaram o projeto que inclui o exame de sangue para detectar o uso de drogas lícitas e ilícitas no conjunto de procedimentos do pré-natal realizado nas unidades de saúde do Estado. Segundo o texto, o exame deve ser autorizado pela gestante e se houver comprovação da presença de substâncias químicas no sangue, a grávida deve ser encaminhada para uma avaliação psicológica. O projeto do deputado doutor Deodalto segue para análise do governador. Também é analisada a mensagem do governo que altera a lei que concede tratamento tributário diferenciado aos estabelecimentos industriais do Rio de Janeiro. O objetivo da proposta é simplificar a norma e manter o benefício fiscal concedido atualmente a 81 municípios até 31 de dezembro de 2032. Para garantir o direito ao incentivo, as empresas devem comprovar as contrapartidas ao Estado, como geração de emprego e renda, além de resultados socioeconômicos e ambientais. A matéria aprovada retorna ao governo para sanção ou veto. A deputada Dani Balbi quer autorizar a criação de uma política afirmativa para mães de crianças de até 6 anos nos processos seletivos e editais de concessão de bolsas realizados pela Faperg, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, além de outras instituições de ensino e pesquisa e de ciência, tecnologia e inovação do Estado do Rio. O projeto foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. A novidade da proposição é que a partir de uma lei você determina que todos os editais saindo da Faperg ou de instituições têm essa política de bonificação especial, o que para nós não é menor. Significa que todos os editais do Estado do Rio de Janeiro poderão apresentar para as mães, para as gestantes e mães, política de, de certa forma, compensação do tempo que precisam dedicar aos cuidados dos seus filhos ou de si próprias enquanto gestantes. O selo Empresa Amiga do Animal pode ser criado no Estado do Rio como um reconhecimento público às ações de responsabilidade social desenvolvidas pelas instituições que contribuem para a defesa, saúde e melhoria da qualidade de vida dos animais. O projeto apresentado pelo deputado Dr. Serginho foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governo. Toda empresa se cadastrar na Secretaria de Agricultura e, de alguma maneira, é beneficiar projetos que auxiliem na defesa da causa animal. Existem os requisitos objetivos. Receberá um selo, que nada mais é uma chancela de que aquela empresa tem responsabilidade com a causa, com a defesa dos animaizinhos e, de uma certa maneira, as pessoas que são envolvidas com a causa acabam prestigiando aquela empresa que se dedica na doação de ração, na castração, em ambientes de doação dos animais, de tratamento. Enfim, é um projeto que só tende a ganhar, que passa pela iniciativa privada, que a gente auxilia os animaizinhos. Atletas com deficiência auditiva, filiados à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, podem ser beneficiados pelo programa Bolsa Atleta. A Bolsa é regulamentada pelo governo e pode ser utilizada para cobrir gastos com educação, alimentação, saúde, inscrições para competições, passagens para eventos, transporte e aquisição de material esportivo. O projeto do deputado Carlinhos BNH e da deputada Índia Armelal foi aprovado e segue para sanção ou veto. Na verdade, com isso, eles são excluídos de tudo. Não é considerado, eles não podem participar do esporte olímpico, de para-olimpíada ou de olimpíada, e com isso eles não recebem ajuda de lugar nenhum. Então, com esse projeto, incluindo eles na Bolsa Atleta, com certeza agora eles vão ter uma forma de conseguir recursos para eles continuarem praticando o esporte, que é muito importante. Isso é inclusão. Porque você imagina, você é um atleta profissional, só que você é surdo. Você não tem direito a Bolsa Atleta. Você não pode treinar para almejar algo. Por quê? Então, a nossa ideia é conseguir abraçar todas as deficiências, todos os esportes realmente que não estejam nesse sistema. Fico muito feliz hoje. Eu tenho certeza que o governador vai sancionar, porque não tem. Não tem por que não sancionar. O governo do Rio pode ser autorizado a criar o programa Polícia Residente nos batalhões e outras unidades da Polícia Militar do Estado do Rio. A ideia é que soldados, cabos e sargentos sejam alocados nos batalhões que ficam localizados nos municípios onde residem. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. Pode ser instituído no Rio de Janeiro o Abril Laranja, mês dedicado à campanha de prevenção da crueldade contra os animais. A ideia é que durante o mês de abril sejam desenvolvidas ações para alertar e promover debates sobre o tema. A proposta do deputado professor José Mar volta para mais uma discussão no plenário.